Então vamos lá Sérgio, vamos começar a mostrar para o pessoal com as diferenças de um vídeo para o outro Bom, nós temos aqui, vou mostrar para vocês a primeira que eu tenho na mão aqui Deixa eu pegar essa aqui Uma tela do J7 Pro, eu tenho uma original, retirada do aparelho, aquela que vem de fábrica Que quando você compra o aparelho vem nele, não é nenhuma trocada, não é nenhuma tela reparada, não é nenhuma trocada nada, é original Tem aqui até a face original no vidro, para vocês verem Está aqui, deixa eu puxar e mostrar para vocês aqui Eu tenho aqui só o vidro também, está original, retirado Ele está até com pedaços da LCD, o touch está grudado aqui no vidro Do J7 Pro Tenho também o J7 Pro original China Está aqui aquele paralelo, aquela segunda linha que tem Que dá para ver até a diferença na cor do LCD Para vocês verem que o original nacional é esse que vem no aparelho Esse aqui é o original China, segunda linha E tenho também aqui um paralelo com brilho Que é aquela réplica mais sem vergonha que existe, a mais porcaria que tem Que o pessoal insiste em colocar Deixa eu abrir para vocês verem aqui Esse aqui na verdade ele é até LCD, tá? Ele não é nem... A frontal não é nem de OLED, nem AMOLED, nem nada, é LCD Só abrir para vocês verem aqui Está vendo, dá para ver aqui que ela é, é LCD, tá bom? Já ficou aqui, a barra de LED dela eu já arranquei, já ficou para cá Então, LCD Nós vamos mostrar aqui também, temos tela J5 Pro China, temos algumas telas de iPhone também Então, para começar a gente vai medir primeiro a tela original E falar um pouco sobre ela Temos dois vidros, o professor Sérgio vai medir aí Vamos lá Vai medir a espessura dele O nosso paquímetro aqui Poderia ser um micrômetro também, mas... Deixa eu dar um bem na medida aqui para ficar Como as medidas que nós... Deixa a mão e vai para direita um pouquinho Aí Como nós temos as medidas aqui que precisam Pronto, essa aí é a medida do original Que vem no aparelho, tá? Quanto deu esse aí? Esse aqui está dando 0.55 milímetros 0.55 milímetros Um pouquinho mais de 0.5 milímetro Só para quem não tem noção de medida 1 centímetro é formado por 10 milímetros Então, esse aqui está dando 0.5 milímetro Ele está dando... Está dando... É muito pouco, é muito pouco Um vidro muito fino, é fino demais até Aí a gente vai colocar essa outra tela aqui Que a Edmundo já falou para vocês Essa aqui é a paralela... É DLC dele Nossa, é DLC dele É com brilho Com brilho, tá? Isso A gente vai medir aqui também para vocês Vocês vão perceber que ela é um pouquinho Diferente já Já é um pouquinho mais fina Tá? Um pouquinho para a direita Aí Aí Chique Tá? Essa aqui, ó Com a medida Tá dando 0.45 Ela já é mais fina do que a anterior Ok? 0.45 ou 0.25? Essa aí? Segura aqui Deixa eu ver O professor está sem óculos Está meio... Deixa que eu chuto hoje Vamos lá Auxílio técnico Essa aqui eu acho que é a mais fina de todas, né? Confirmar lá É 0.35 0.35 Vamos ver aqui pela câmera Já é quase a metade 0.35, né? Se vocês conseguirem ver aqui, ó Nessa medida aqui, ó Na ponta da minha unha 0.35 O outro deu 0.55 O outro deu 0.6, né? 0.6 Então 0.55, ó Primeiro Esse aqui está dando menos de meio milímetro Então é 1 centímetro Dividido por 10 Dividido por 2 A espessura desse vidro é muito fina, gente Muito fina Topa Vamos lá Agora a medida Tem que soltar e prender em cima Tá, a medida da outra Muito fininha Essa aqui também é bem fininha, gente Deixa eu dar um zoom Pra mim que vocês têm que ajudar 0.55 também 0.55 também? Uhum Certo Então tem dois dando ponto 0.55 E um dando ponto 0.35, né? Essa aqui é bem flexível, né? Não sei se vocês perceberam isso Em relação às outras A gente já vai falar sobre isso E essa aqui também, ó Essa aqui é mais ainda Nossa, essa aqui É essa aqui, ó Maneabilidade Olha Ela é bem mais fina Maneável, né? Pessoal, não quer dizer que você pode fazer isso Igual eu fiz, né? Você vai quebrar o touch Igual eu acabei de quebrar isso aqui, né? Quebrar o LCD É só o vidro que é maleável Só o vidro LCD, não, tá? Certo Bom Então a gente consegue observar Esses três carinhas aqui Que são praticamente Do mesmo fabricante, né? Vai no mesmo aparelho Teoricamente Na verdade É a mesma marca, né? É Mas são fabricantes diferentes Porque eles têm diferenças Assim Muitas vezes você vai trocar Até elas E você fala Ah, qualquer uma serve Isso é verdade? É, qualquer uma vai funcionar Mas qualquer uma vai atender O seu cliente de verdade Qualquer uma vai ficar interessante Pro seu cliente A gente pega algumas telas Que são muito finas Elas não têm um brilho Se você olha Você percebe que a cor dela Já é diferente Ela já não bate muito Você vai olhando De uma pra outra Olha que diferença Essa da cor do LCD Para outra, né? E no final Essa aqui é o original Que veio de fábrica Se você pegar Ela com as outras duas aqui A diferença não é tão grande Mas aqui já é Muita diferença na cor Tá? E aí Ah, ela tem um brilho legal Ela pode ter um monte de coisa Mas não é só isso Ela tem uma resistência menor Entendeu? Abatidas, tá? Esses fabricantes de vidro Que vão aqui Normalmente Quem tem desenvolvido isso É uma indústria chamada Corning Tá? Nós temos ela aqui no Brasil Eles fabricam As panelas de vidro também Aquelas panelas Que as mulheres sonham Mas eles fabricam Vidro para celular Tá? Eles muitos anos Foram especializados Em tubos de raios catódicos Os tubos de televisão antigos E agora Como não fabricam mais Eles estão trabalhando com vidro Para TVs Vidro Para celulares E a gente tem fabricação Disso aqui no Brasil Do vidro, tá gente? Só o vidro Só lembrando Só o do vidro E esses vidros Eles quando são fabricados Pela Corning Então você pode olhar lá No seu celular Entrar no site da Corning Corning.com E verificar lá No meu celular O vidro é fabricado Pela Corning Que ele chama de Gorilla Glass Que é um vidro Um pouquinho mais forte A gente vai falar dos outros Mas por enquanto Vamos tratar desse aqui É um vidro que Segundo o fabricante Ele aguenta Até 15 Quedas De 1 metro De altura Sem que danifique O vidro Consequentemente Não vai danificar As partes internas Do LCD Do touch, tá? Ele aguenta Essa pancada Até 15 vezes Então é uma coisa Muito boa Que a gente tem que observar Que ele vai ficar intacto Aqui tudo bem Que eu estou batendo Na borracha Mas eu posso Bater em outro lugar A altura de 1 metro Ele pode fazer isso 15 vezes Que ele não é Para danificar Ele é um vidro temperado Mais fino A gente pega Os celulares mais antigos Eles tem mais de 1 milímetro E tantos reduziram bastante Ocorre o seguinte Que muitas fabricantes Que fabricam segunda linha E fornecem Eles não estão colocando Para você Por exemplo Um vidro Gorilla Glass Se você for olhar Esse cara aqui Ah, ele é maleável O Gorilla Glass Ele é um pouco mais maleável Que o outro Sim, ele é Só que esse cara aqui Ele cede e quebra Ele quebra O nosso O nosso módulo LCD E aí ele fica Perdeu, né? Você vai ter que trocar Ah, vou aproveitar só o vidro Tá tudo bem Você vai aproveitar só o vidro Mas você vai ter que comprar O módulo LCD E montar de novo, né? É possível isso? Claro É perfeitamente possível É viável economicamente Para o seu negócio? Não, não é Então assim A gente tem trabalhado nisso A gente tem trabalhado Até com uma questão aqui De resolver alguns mitos Que tem acontecido muito Com os celulares A gente vai trazer Outras edições aí Mostrando para vocês Alguns mitos sobre circuitos Mas uma coisa interessante A tela Ela tem Opa Viu? Não quebrou Te devo uma tela Te devo uma tela Outra Outra Aqui eu já quebrei uma Entendeu? Se você pegar essas telas aqui E colocar O seu celular vai funcionar? Vai O touch vai funcionar? Pode não funcionar Perfeitamente Para você que é técnico Você vai ficar em dúvida O seu cliente Possivelmente não vai perceber Nada Tá? Só que você está comprometendo O seu trabalho Você está comprometendo O resultado final Do seu trabalho Porque assim Um cliente satisfeito Trazem 10 outros clientes Para você Um cliente satisfeito Vai você perder uns 50 Ou mais Ou mais Então você tem que pensar Sempre nisso Tá? A qualidade é muito importante A gente vai fazer depois Um artigo Postar para vocês aí O Edmundo vai colocar Para vocês Sobre o Gorilla Glass Que são os vidros Só os vidros Lembrando disso São só os vidros São fabricados pela Corning Os que são fabricados Pela Corning No site da Corning Está lá dizendo Quais são os modelos De aparelho Que usam esses Gorilla Glass E aí ele pode ser Gorilla Glass 1 2 Ou 3 Tá? E agora tem o Gorilla Glass 4 Que é um pouco mais resistente Tá? Uma questão importante Desses caras aqui Que todos eles São o IP 67 Ou IP 68 O Edmundo vai colocar Depois para vocês Também uma tabela Explicando o que é isso São graus de proteção Então o IP É graus de proteção É a regiação de proteção E a primeira letra Que é o 6 Que ele vai de 0 Até 6 É para relação A poeira E o segundo item Que é o segundo número Que é 1 0 Até 8 É com relação A água Todos eles São o IP 67 Ou o IP 68 São todos Estão protegidos contra a poeira E por exemplo No caso dos iPhones Do iPhone 6 Perdão Do iPhone 8 Até o 11 Às vezes eu confundo Ele é IP 67 Ou seja Ele pode ficar submerso Até 1 metro de profundidade Que ele não vai danificar o celular 1 metro tem 1 ATM Que é uma atmosfera Passou disso Ele começa a entrar água Poxa Mas eu não sabia disso Bom A gente vai explicar Isso mais detalhadamente Para vocês E vocês vão verificar Que é perfeitamente possível O seu iPhone Ficar dentro da água Alguns modelos agora Estão saindo IP 68 Que eles podem ficar imersos Sob água Sem problema algum Isso é muito interessante saber O que faz proteger Peças originais Então por exemplo O Edmundo Logo logo vai estar disponibilizando Aqui na Fly As proteções Para os iPhones Os iPhones Que tem essa categoria Os Galaxy Também tem Que é uma película Que você coloca Debaixo da tela Para manter a proteção E aí a gente vai preparar Um treinamento Para todos vocês Para como trocar Essa película Como colocar essa película Para que o aparelho Continue funcionando No IP 67 É isso aí Edmundo Exatamente Lembrando que aparelho Com peças paralelas Perde a resistência à água E não confundam Os aparelhos de hoje É muito raro Raríssimo Encontrar aparelho Que seja a prova d'água Todos eles são resistentes à água As pessoas confundem A resistência Com a prova d'água Isso não existe Vai ser lançado agora A partir do iPhone 12 Que é a prova d'água Até o 11 11 Pro Max Que é o último modelo Ele é resistente à água Então tem a questão De um metro de água Até lá ele resiste Depois disso ele começa A entrar água Até por questão da pressão também Que é muito grande Para quem já teve Submersa aí Embaixo de um metro Sabe que muda Até a pressão no ouvido Pressão no corpo A gente muda E no aparelho Funciona da mesma maneira Bom Vamos medir uma tela Do iPhone também Estou com a tela do iPhone 6 Cadê ela aqui Eu já tirei do ar aqui Para a gente medir Vamos lá Essa já está quebrada Já pode quebrar mais Essa já posso quebrar Não pode fazer desastre E ficar apagando a tela Não Vamos lá Olha A gente está medindo Uma parte que já foi Limpa Já foi completamente Tirada A cola Porque também tem que tirar a cola Foi tirada a película De proteção Tá Então esse carinha aqui Vamos lá Só um minuto Que eu estou lendo aqui Sabe que a gente Chega a uma idade De que não aparece Ela tem 0,6 milímetros Tá Vamos colocar mais perto Da câmera aqui É Está no 0,6 milímetros Aqui na ponta Da minha unha Aqui 0,6 milímetros Essa é grossa Essa aqui dá mais de 0,5 milímetros Essa Lembrando que essa tela aí É fabricada pela Corning Tá No iPhone 6 Certo E ela é uma tela Gorilla Glass também Resistente né Tanto que ela quebrou LCD Mas não quebrou o tocho Isso aqui foi A instalação do TEC Vou mostrar para vocês aqui Quando o técnico erra Ele faz isso aqui Aí naquela tela ali Tem aquela tela listrada Sabe No iPhone É isso aqui que acontece O cara quebrou o canto Vou quebrar o outro Para vocês verem O LCD não tem como Ele não é resistente Tanto quanto o vidro Bom Então vamos lá Agora eu vou falar Para vocês um pouquinho Também o que acontece Além de tudo isso aí Por que o cara coloca Uma tela no aparelho dele Às vezes paralela mesmo Ou original E a tela quebra com muito mais facilidade Do que a tela que veio No aparelho inicialmente De fábrica né O problema está aqui ó Está vendo essa cola aqui Essa cola Ela forma Uma proteção para o vidro Se vocês olharem aqui ó Está vendo esses vão Esses vãozinhos aqui Aqui é O câmera Aqui é Câmera frontal Flash Sensor de proximidade Alto-falante Aí o cara Pega sua tela Tira e vai colocar Uma tela no lugar Uma paralela Ou uma tela original Mas que venha sem cola Está vendo aqui ó Ela vem totalmente limpa O que vai acontecer Ele vai fixar Essa tela certo Essa tela aqui Quando ele fixar Lá no housing Né Que é no lugar Onde ela encaixa Ela é colada Por até aquela proteção Se você vir aqui ó E bater Ela não tem canto oco É que nem piso Sabe quando você bate no piso Olha eu bater no copaquinho Não pode bater Rapaz do céu Meu Deus do céu Todo mundo Você batendo Ó Deixa eu pegar o óculos Isso Negócio mais duro Não pensei nisso Ó Você vai bater Certo Ela não vai quebrar Porque ela está protegida Por isso aqui ó E como é uma cola maleável Ela já vai Ela vai Ela vai Absorver o impacto Agora o cara Pega uma tela dessa Coloca lá Ele vai bater Certo Ela não tem maleabilidade Conforme ela for bater O housing né Aqui é uma borracha Embaixo Ela não vai quebrar Justamente por isso Mas embaixo Lá no housing Ele é Metal é alumínio Ele vai bater seco No que ele bater aqui Ele vai estar oco Você vai ver Aqui toca 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 Olha o piso O cara O cara não colocou O cimento De baixo direito Ele vai quebrar É justamente por isso Aí você coloca a chave No bolso A chave vem Impressiona o vidro Não sei se você já ouvi Já estralou alguma coisa aqui O cara coloca a chave No bolso O vidro faz isso aqui ó Tá ouvindo? Já está trincando É tudo aqui por baixo Mas olha Esse dia não quebrou E a chave faz isso aqui ó Tá vendo? A chave entra E empurra Por quê? Porque ele vai estar Um voo louco aqui ó Por dentro Ele não vai ter proteção Vai danificar Aí vai quebrar E você fala Nossa a tela paralela Quebra muito mais fácil Obviamente quebra Não é porque ela é paralela É porque o técnico Que fez a instalação Fez a instalação Da maneira incorreta Tá? Ele não usou Cola o suficiente né Ou a dupla face Correta né Pra poder fazer A fixação da sua tela Esse é um dos motivos Pelos quais ela quebra A simples forma de resolver Isso é preencher com cola né Ninguém gosta muito De fazer isso Porque a tela Fica mais difícil De remover Uma segunda Ou terceira vez Mas isso é super recomendável Sim Tem que fazer da maneira correta E também Porque é uma tela paralela É uma tela que Já não tem a mesma resistência Do Rorilagres original Tá? E não vai segurar mesmo Então É um dos motivos é esse Existem vários outros motivos Mal uso É Às vezes a pessoa derruba mesmo Dá uma pancada muito forte Fala Ah mas o original não quebrava Depende da pancada Depende da pancada Até hoje Eu não ia aguentar E ia quebrar E a pessoa Por ter trocado Ela fica com aquele negócio Na cabeça Nossa mas eu coloquei A tela paralela Ou eu troquei a tela Até ela quebrou Não é por isso gente É porque de repente É mal uso Tem que tomar cuidado também Não é só julgar E criticar o técnico Tem que ter responsabilidade E entender que a gente erra E acaba quebrando Bom Sérgio Quer falar um pouquinho O Gorilla Glass Já falou o que que é Já falou do IP Você vai colocar o link Isso Vamos colocar o link Na descrição Vamos colocar A foto no meio do vídeo Eu vou colocar depois também Da tabela de IP Lá para identificar E vou mostrar também aqui Para quebrar um Vidro original Gorilla Glass Esse é o original Que existe até Se vocês anerem por trás Dá para ver que o touch Está todo quebrado Ó Vidro não aconteceu nada Mas aconteceu nada Agora vamos no paralelo Já rachou embaixo Já não aguentou Já abriu Só mostrar aqui o outro Não sei se dá para visualizar Mas o touch está todo quebrado Toda desencada Mas a tela Nada Nem marcou O Gorilla Glass Ó Isso aqui é tela paralela Tá Vou mostrar para vocês Agora vamos lá Na original Tentar Os caras que trocam vídeo Ficam doidos Porque no vídeo original Ele já quebrou Gente Não quebra Tá Eu acho que se eu bater Com o paquímetro Quebra Se bater com o paquímetro Vai ficar mais caro Que as telas Então Vocês veem Que não tem comparação Original é original Essas são telas paralelas Essa aqui é a original Também Vamos ver Eu estou cortando Meu dedo aqui Mas nem a faca Não faz nem cócega Já essas aqui Ó Já estava quebrado também Então gente Essas são as diferenças Vou pegar uma outra paralela Aqui ó Para a gente ver Quantas bancadas Uma Duas Quebrou por dentro Por dentro Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Até que aguentou bem Mas olha esse CD por dentro Esse aqui é bom Esse aqui aguentou bem Esse aqui aguentou bem Esse aqui eu recomendo Essa aqui é uma tela do J5 Pro Aguentou bem Resistiu O LCD já foi E agora não está mais Beleza pessoal Então é isso que acontece As telas paralelas não aguentam A tela original aguentam A pancada Ele absorve Mas o LCD vai para o pau Esse aqui ele absorve pancada também O LCD aguenta muito mais tempo Muito mais pancada Porque na verdade é Olha o LED esse aqui né Olha como é que ficou E o vidro está inteiro Então como é que é o nome da empresa lá Corning Corning garante E eu também garanto Olha como é que é bom Beleza E os iPhones vamos ver Opa Não aguentou hein Vamos ver esse aqui Esse aqui é o 5 Esse aqui eu não aguento mais Esse eu não vou quebrar não Esse aqui é o 7 Esse aqui deixou para lá Tem mais um 6 aqui Caramba Esse aqui aguentou bem Esse aqui aguentou bem Vamos na força então Gente Como é que o pessoal Quebra a tela dele e foi? Artistas Agora não foi Beleza pessoal Então foi Isso foi uma Foi uma dúvida Que a gente chegou Foram as dúvidas Que a gente tirou Relacionadas as telas De aparelhos Dos mais novos Que andam quebrando facilmente E a gente vai trazer Mais dúvidas para você Mais solução De dúvida Nessa não As dúvidas dos técnicos Perguntam para a gente Muitas vezes Por que a tela quebrou Às vezes de cliente final também Que você de repente É o cliente final que está assistindo E a gente agradece A audiência Eu vou deixar No link Os links na descrição Aqui embaixo Se gostou do vídeo Curte Compartilha Manda para um amigo E manda para um amigo Que é técnico também Fala para ele seguir a Fly Que a Fly Sempre tem bastante dicas aí Professor Sérgio Bela Da escola BCP Também está com vagas abertas Precisou Só dar um toque Vou deixar o contato Aqui embaixo Para a gente poder Formar bons técnicos Nesse Brasil Que está precisando muito Ok Um abraço E até a próxima Galera um abraço Valeu Tamo junto aí Se precisar É só procurar BCP Escola de Tecnologia E Fly juntos Vamos lá Um abraço E até mais